E a Inês Lopes que disse assim Gente, o Brian discordou do PEP sobre a questão do Black Lives Matter mas aqui cabe discordância, a gente tem várias opiniões diferentes, é só pra... Olha, eu posso fazer um programa inteiro demonstrando a falácia do Black Lives Matter, eu acho que isso não interessa pra ninguém e na verdade não interessa pra ninguém isso, não é importante esse é um assunto não é diferente esse é um assunto lateral o mais importante de tudo que está acontecendo é como os caras que controlam os ventrílocos estão utilizando tudo que está em volta do Black Lives Matter pros objetivos deles as pessoas sempre perdem de vista o mais importante que é o que está lá por cima entende? essa é a discussão que nem os americanos estão tendo porque eles não conseguiram ver isso eles não conseguiram ver que eles estão sendo manipulados por uma elite invisível que está criando uma série de classes de política identitária que ocupa as massas de todos os lados enquanto o principal que é número um a concentração absoluta de renda entre eles os Masters Universe e número dois a palperização absoluta de todas as classes trabalhadoras operárias e classes médias do ocidente continua rolando sem questionamento essa é a questão principal obrigado Pepe obrigado a Cláudia que chegou como assinante desfrute aí o seu Brunello são duas da manhã e acabou o vinho o meu e daí Tchau, tchau.